Salve galera do Youtube! Quem tá falando aqui? Alguém que me dê? Eu vou fazer mais um vídeo Galera, me desculpem a falta de vídeo Me desculpem mesmo Eu vou me explicar aqui nesse vídeo Porque eu estou sem gravador, tá galera? Não é porque eu não quero Eu vejo muito canal aí que me passou Que estão com conteúdo top E eu também Eu quero trazer conteúdo top pra vocês Porque se eu ficar só no Mobzen A gente vai ficar com Conteúdo com os vídeos Muito bugados, essas coisas assim E o Mobzen não tá mais pegando no meu celular Então, quando eu pegar o meu computador Aí eu vou começar a gravar pelo computador também Que vai ser melhor Galera, eu vou pedir um favor Muito importante pra vocês, muito mesmo É pra vocês se inscreverem no canal Do meu amigo Biel Biel Gamer, tá? Está aparecendo aí na tela Eu acho, não sei Não devo saber Tenho raiva de quem sabe Caô Galera, os conteúdos dele é top Gosto muito dos vídeos dele E eu peço que vocês se inscrevam no canal Do meu amigo Augusto também Tá? Eles estão crescendo muito rápido Mas... Tem gente que fala pra mim Que eu uso o bot Não uso o bot, tá galera? Não uso mesmo É... Tem gente que só vem no vídeo pra ver E não deixa o like Não é... Tem gente que fala que eu fico me digando o like Pedindo pros outros me divulgarem Nunca pedi pra ninguém me divulgarem na minha vida Nunca mesmo Só não sei o Daniel Porque... Eu... Eu... Eu nunca pedi Nunca É... Tem gente que fala que vai divulgar Eu nem peço Eu nem falo... Eu nem falo tipo Não, divulga não Divulga não Mas tipo Eu falo Tá bom, pode divulgar Igual o Biel Biel Gamer Falou que ia me ajudar a chegar a 280 inscritos Viu? Isso sim é amigo, tá ligado? Galera É... Eu gosto muito dele Ele é muito legal Mas teve um tempo que a gente parou de se falar Foi um tempo mesmo Acho que... Desde 2015 Que a gente parou de se falar Porque a gente se conheceu no Nebulos E tals Ah, e quem joga Nebulos? Deixa aí nos comentários o seu ID, valeu? Galera, me desculpem mesmo aí pelos vídeos Tá? Quando eu ganhar meu computador Eu trago mais vídeos, valeu? Inscreva-se no canal dele Do meu amigo Augusto Do meu amigo Biel Que eu acabei de falar dele Então galera Inscreva-se no nosso canal Deixa aqui o like Por favor, por favor, por favor Valeu Falou e tchau 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 Tchau